Fabiana Lisboa Baruch Hashem, boa tarde auditório Aconteceu um milagre em mim Jesus mudou todo o meu ser Agora eu vou agradecer Com uma canção Eu vou bem dizer Eu canto e exalto Eu pulo e me alegro Eu louvo e agradeço Cristo me deu um novo fôlego de vida Eu canto e exalto Eu pulo e me alegro Eu louvo e agradeço Cristo me deu um novo fôlego de vida Aconteceu um milagre em mim Jesus mudou todo o meu ser Agora eu vou agradecer Com uma canção Eu vou bem dizer Eu canto e exalto Eu pulo e me alegro Eu louvo e agradeço Cristo me deu um novo fôlego de vida Eu canto e exalto Eu pulo e me alegro Eu louvo e agradeço Cristo me deu um novo fôlego de vida Mudou a minha sorte Agora livre sou Não vivo mais pro mundo De Jesus Cristo eu sou Mudou a minha sorte E agora livre sou Não vivo mais pro mundo De Jesus Cristo eu sou Eu canto e exalto Eu pulo e me alegro Eu louvo e agradeço Cristo me deu um novo fôlego de vida Eu canto e exalto Eu pulo e me alegro Eu louvo e agradeço Cristo me deu um novo fôlego de vida Isto me deu um novo fôlego de vida Eu for Johnny Legenda por Sônia Ruberti